A vida é um grande contrato de risco. Aplausos e vaias, sucessos e fracassos, risos e lágrimas fazem parte da nossa história. Quem tem medo desse contrato de risco vai chafurdar na lama da sua autoproteção, uma proteção que se torna cruel, um cárcere mental. Quem tem medo das vaias, das rejeições, das crises, talvez não sofram grandes estresses, mas também não chegarão a lugares que nunca os outros chegaram.